Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva. E que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a palavra de Deus para este domingo, dia 11 de dezembro de 2022, está em Lamentações capítulo 3, versículos do 21 ao 24. Mas a esperança volta quando penso no seguinte, o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor, Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. Meu querido, minha querida, todas as manhãs Deus renova sua misericórdia sobre nós, isso abrindo novas portas para que entremos por elas. São as portas do presente. E gosto de dizer que as portas do presente são sim as oportunidades que estão diante de nós atualmente. Precisamos então estar sempre atentos, pois elas se abrem a qualquer momento. Às vezes até fica aberta por um pouco tempo e se fecha, se não for adentrada por ninguém. Abrir a porta do presente significa estar disposto para coisas novas, para viver, viver a felicidade que tanto buscamos. Pois viver o presente, o agora, é uma arte que devemos vivenciar cada vez melhor, desfrutando as belezas, as alegrias que o Senhor nos proporciona. Pois Ele mesmo já nos disse, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã entrará suas próprias preocupações. E por isso, vem nos ensinar que devemos aproveitar melhor o que há de bom em cada momento da vida. É claro que não podemos nem devemos fugir dos problemas, mas precisamos dar mais atenção às possibilidades do que às dificuldades, pois logo tudo isso ficará para trás, sendo fechado, atrás da porta do passado. E essa tal porta do passado? Ah, foi por aí que já passamos e não precisamos mais voltar. Podemos até mesmo lembrar-se dela, mas nunca mais devemos tentar ultrapassá-la novamente. A lembrança do que ficou guardado atrás da porta do passado? Ah, deve ser para gerar esperança para o presente e para o futuro? E olha só que interessante, muitas vezes ficamos lembrando do que passou. Pode ser momentos de realizações, momentos felizes, ou até mesmo ficar vivendo de saudosismo que só nos faz reclamar do presente, culpando os erros passados. Isso não é nada bom. Acontece de ficar revivendo coisas ruins, ficar revivendo o sofrimento ao insistir na sua lembrança, lembrança de fatos dolorosos, lembrança de fatos ruins, que nos causaram sofrimento, dor, mágoa. Nunca poderemos desfazer a porta do passado, ela sempre existirá. O que não devemos fazer é deixá-la aberta, nem querer entrar por ela de novo. Por isso, feche a porta do passado. Sendo assim, é melhor aproveitar o presente, por mais difícil que seja. Então, hoje eu lhe sugiro, com carinho, com respeito, é claro, comece hoje, comece agora, porque o agora é uma excelente oportunidade que o Senhor está nos oferecendo para que tudo seja transformado em nossa vida. Deixe Deus agir. Deixe Deus agir em sua vida. Permita. Amém? Hoje, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários. Senhor, eu creio em Tua Palavra e espero as maravilhas que tens para mim. E sendo assim, hoje, com muita alegria, com muita fé, eu oro com você, eu oro especialmente por você. Senhor, meu Deus, obrigado por mais um dia, por mais uma semana que se inicia. E seja, Senhor, um recomeço na nossa vida. Obrigado por nos conceder a graça de acordar com vida, com saúde. Queremos te entregar essa nova semana em Tuas mãos, que seja uma semana de muitas bênçãos, de realizações. Sabemos, Senhor, que lutas virão, mas as vitórias também. Por isso, lhe entregamos todas as causas, Senhor, todas as dificuldades. Todas as pessoas que tentam, de alguma forma, nos prejudicar. Repreendemos, Senhor, neste novo dia, especialmente nesta nova semana, todo aquele que não vem de Ti, toda a falsidade, toda a maldade. Lhe pedimos também, Senhor, não nos deixe cair, não nos permita afastar da Tua doce presença, pois sem Ti nada somos. Precisamos, Senhor, do Teu amor, do Teu cuidado. Nos faça, Senhor, mais fortes para vencer. Nos dê coragem, ousadia, nesta difícil e longa caminhada para a felicidade e o sucesso. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça que o seu like e o joinha no vídeo de hoje é muito importante. Compartilhe também esta mensagem. Esta oração certamente fará diferença na vida de muitas pessoas. Há-se um forte abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine. E até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. E um ótimo dia. E um ótimo dia. Amém.